Começando mais um vídeo aqui do canal e hoje quem está fazendo janta é o Flavinho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ele falou que está até descabelado, mas não está, está bonitinho. Fica pegando na surpresa. Dá até fazer um lacinho no cabelo dele já, né amor? Bora lá fazer um arroz com cenoura e um divinho velhado daqui a pouquinho. Como o Flavinho está ficando em casa, por causa que está encostado por causa do dedo, né amor? Isso aí. Então aí eu chego em casa e a gente está fazendo janta, nem estou sofrendo com isso. Olha lá, arroz com cenoura, o divinho está aqui e feijão só para descongelar, né? Hoje não vai ter feijão. Hoje não vai ter feijão, ele falou. Mas só arroz. Arroz com cenoura e bife. E salada de alface. Vamos lá dar uma olhadinha na Kombi que eu vou mostrar para vocês o que o Flavinho inventou, né amor? Ou eu inventei, ou mais dois. Vou mostrar lá para vocês. Sei lá quem inventou, vou mostrar. Mas antes de mais nada, deixa eu já falar para vocês. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ativa o sininho de notificação, senão o YouTube não indica nenhum vídeo nosso para você. Tá bom? Vamos lá ver a Kombi agora? Agora, a Belinha aqui só dorme. Não é a Petinha da Mãe, só dorme. Vamos lá fora ver a Kombi. A Dominguinha com o teto. No vídeo anterior a gente já mostrou o teto para vocês. O Flavinho deixou ela aberta e aproveitou hoje para lavar a Kombi, porque choveu aqui. Não parece, mas choveu. Aí ele já lavou aqui o quintal e já aproveitou para lavar a Kombi. Tá tudo limpinha. E olha a nossa invenção. Colocamos aqui, ó, uma graminha daquela sintética. Colocamos aqui uma graminha daquela sintética, porque ficava muito encardido. Ficou tão bonitinho. Ficou bem ajeitadinho. Ó, o tapetinho. Porta-pote. Tá tudo tão arrumadinho. O Flavinho já deixou ali o detergente, bucha, o lixinho. Tá tudo organizado. Ó, desse lado. Não sei se eu já tinha mostrado para vocês, mas aqui do lado a gente arrumou até um. Um imã e colocou as nossas fotos aqui, ó, na parte da estrutura mesmo da Kombi, que agora tá a cortina aqui em cima. Eu tô segurando a cortina. Ó, um pedaço dela. Ó, deixa eu chegar mais perto. Tem o quadrinho que a gente já tinha antes. E aqui as fotos estão tudo sendo segura pelos imãs, porque aqui é um ferro, né? Cada fotinho tem uma palavra que a gente colocou. E ó, o teto aberto, ó. Tem três janelas aqui e tem uma de trás aqui, igualzinho essa da frente. É essa daqui da frente. Tem aqui atrás também. Aí tem as ventiladoras. Hoje tá tão fresquinho, até gostoso ficar aqui dentro. Aí tem essa janela gigante desse lado. E outra gigante desse lado. Não tem como não ficar fresco aqui dentro. Muito bom. Muito, muito, muito bom. O Flavinho também comprou mais uma placa solar? Não. Ele comprou mais uma bateria. A gente já tinha a bateria estacionária, agora ele já comprou mais uma bateria de caminhão. E a gente colocou aqui, ó, os controladores. Tem um aqui. Tem dois. Uma de cada uma. E a geladeira nossa tá ligada em um deles. A luz melhorou. Aqui agora tem dois controladores. Esse tá 12.5 e esse não tá enxergando. 14.2. Um deles é pra geladeira e o outro é pro restante da casinha. A gente deixou assim pra poder aguentar mais tempo a geladeira. A graminha ficou muito bonitinha. Muito, muito boa. Aqui atrás a gente deixa a mesa, as cadeiras, o travesseiro, o colchão. Esse daqui é os colchonetes da parte de cima da cama. A cortina, bem grandona. Esse desenho aqui a gente fez com caneta posca. Tem aqui. E tem mais aqui também. Uma árvore cheia de mensagens. E a Diva fez aqui um sol. O nosso adesivo logo, logo já vai ter que trocar. Que já tá desbotando, principalmente nesse meio aqui dele. Já tá tudo desbotado. Dormiguinha tá querendo passear. É isso assim. E o Flavinho continuando aqui com o papá. Né? E aí? O que vocês acharam lá da cama? Tá. Mostrei, mostrei o tapetinho de grama. Então, eu vou falar pra tarde que é a nossa saída pro jardim. É, a nossa saída pro jardim. Começa ali, né? Nosso quintal. É. E mostrei os dois controlador. É um pra geladeira e um pro restante da casa, né? Controlador? É, é uma bateria pra cada, né? Que você deixou. Controlador. É controlador o nome daquilo? Eu acho que você tá falando. Não é controlador de carne. É, aquele negócio lá da bateria. Mas eu tô pensando aqui agora. Será que você tá certo? Controlador, para de gravar? Não, para não. É controlador. Lógico que é controlador, amor. É controlador. É controlador de energia. É do painel solar que você fala. Isso é somente um que é pro painel solar. O outro, aquele azulzinho, é pra outra bateria de caminhão que eu deixei lá. Mas como que é? Porque painel solar, não é pro painel solar. Sim, é preciso do controlador. O painel solar precisa mandar carga pro controlador pra ele bater, pra carregar as baterias. Sim, ele não carrega as baterias. Então não é um pra cada bateria? É um pra cada bateria, mas só um que tá ligado à bateria do... Da placa solar. O outro lá é só pra medir a tensão na bateria. Pra ver quantas que ela tem de amperagem. Pra ver se precisa carregar. Tem duas baterias, só pra vocês entenderem. Uma é estacionária, de 105A. Só deixo ela pra geladeira. Essa é carregada pela placa solar. Deixo direto. A outra é de 100A. Mas é de arranque, é de caminhão. Eu deixo ela carregando no alternador da Kombi, junto com a outra bateria. Porém, se eu tiver parada, eu posso carregá-la também na placa solar. Que pela bateria dessa estacionária, tem como eu jogar carga pra ela. Eu deixei champeada todas elas. Aliás, eu deixei as três champeadas uma na outra, né? Se as três precisar carregar na placa solar, eu carrego. Se as três precisar carregar no alternador, eu carrego. Então... Deixou elas tudo independente. Deixou elas tudo independente. Mas a de 100A de caminhão, eu só deixo pro LED, bomba da água e pros ventiladores. E a outra, eu só deixo só pra geladeira. Se caso da geladeira tiver pouca bateria, que eu faço, eu ligo a chave e carrega a bateria de estacionária, que vai pra geladeira também. Legal. E se por acaso a da Kombi não funcionar pra ligar a Kombi, daí pode usar a de caminhão? Isso, daí eu posso ligar somente de caminhão de arranque pra ajudar pra dar partida. Eu desligo a da estacionária. Porque a de estacionária, a pessoa não é bom dar partida no motor com ela. Porque ela não foi feita pra dar o pico, né? Ela foi feita pra estacionária. Por isso que a turma fala. Bateria estacionária e bateria de arranque. Então, de arranque é só pra dar partida e estacionária somente pra manter as luzes mesmo. Somente isso, sem pico. Legal. Nem eu sabia que tava desse jeito lá na Kombi. Nem eu sabia. Tô sabendo agora. E continua comida, né? Mulher só quer saber de viajar, só. Não, não. Não deixa eu fazer o solteiro. Ah, essas partes eu não mexo não, não entendo nada. Essa parte é você. Nossa, além de cuidar da parte elétrica, ainda cuida da comida. Esse negócio tá errado, né? Quem vai lavar a louça? Essa é ela, né, pessoal? Eu já tô deixando aqui tudo pra ela já. Ai, olha ali, ó. Quem cozinha não lava a louça, né? A regra é, quem cozinha não lava a louça. Me lasquei. Totalmente me lasquei, né? Não vou lavar a louça hoje. Já vou começar a lavar, senão eu vou me lascar mais ainda. Prontinho, já jantamos, né, amor? Comemos tudo. É tudo? Tudo, tudo, tudo. Delícia. Comemos um monte. Fez as marmitinhas pra amanhã. Essa é a minha, a da Flávia tá na geladeira. Sobrou arroz com um pouquinho de carne. Essa é a minha marmita, Jamila. Essa é a marmita do Flavinho. Tem que sobrar, né? Muita comida. E a sobremesa na mesa. E ó, a sobremesa. Ota! Come tudo saudável e aí vai um passatempo de sobremesa. Agora sobrou o quê? A louça pra mim lavar e tirar o lixo. Prontinho, loucinha lavada, fogãozinho também. Tudo arrumadinho. Agora tomar um banho, porque senão não dá certo. O Flavinho foi agora levar a Fá na aula de guitarra. Agora já é oito horas da noite. Tava olhando ali o relógio. Já é oito horas da noite, tomar um banho. Organizar as coisas pra amanhã. Não é fácil, vai muito corridinho. Se você chegou agora no canal, a gente mora aqui nessa casa fixa. A gente construiu a nossa Kombi faz mais ou menos quatro anos. Em agosto vai fazer quatro anos. A gente viaja aos fins da semana, nas férias. A compra da Kombi nos auxiliou muito. Muito, 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 muito. Pra gente conseguir viajar mais e aproveitar mais tempo assim em família. Porque não é fácil, né? Às vezes na correria do dia a dia, trabalhando. A gente conseguiu associar isso com passeios. E a Kombi veio dar essa oportunidade pra gente. Gente, assisto muitos, mas muitos canais aqui no YouTube. Da galera que viaja bastante, que mora na estrada. É bom pra gente, né? Se a gente tem esse sonho, aquela vontade de viajar. Isso ajuda muito pra gente correr atrás dos nossos sonhos. Porque nós mesmos temos vontade de passar mais tempo na estrada. Que agora não dá. Mas a gente não pode se comparar com os outros, né? Porque tanto eu quanto vocês que estão assistindo. Cada um tem uma vida. Um momento diferente. Passa por momentos diferentes. E quer coisas diferentes. Almeja coisas diferentes. Então a gente não pode se comparar com ninguém, na verdade. A gente tem que ver os outros. E entender que aquele lá é o momento das outras pessoas. E que se a gente tem vontade, a gente se espelhar neles. Mas não se comparar com as outras pessoas. Fica a dica. Chegou. Cansou? É um pouquinho. Calma, tu me levou? No outro dia. Gente, já é outro dia. Tô finalizando aqui meu dia de trabalho. E eu encontrei no Marketplace do Facebook, né? Um banco. Um banco do motorista da Kombi. Na cidade aqui perto. De onde eu tô mesmo. Na verdade, na cidade onde eu tô praticamente. E conversei com a pessoa e disse que tá à venda ainda. Achei ele por 160 reais. Gostei do preço. E vou indo pra lá. Vou pegar e levar pra casa. E vou levar. Vamos fazer mais essa melhoria na Kombi. Tomara que dê certo o banco. Vamos ver, né? Prontinho, gente. O banco eu consegui pegar. Ficou 160 reais. Vou mostrar pra vocês o banco. Bem... Tá bom, mas tem que dar umas reformadinhas. E fora. A gente já colocou aqui. A gente vai trocar o de dois lugares por esse. E aí vai fazer a passagem no meio. Pra conseguir ir lá pra trás quando tiver chovendo e tal. É, é. Meu descabelado tá aqui já. Oi. Vê, pessoal. Essa mulher tá aprontando. Tava mostrando o banco. Ah, tá aprontando o banco? Mostrando. Vocês aí, na sua casa, que tá construindo essa montrolona, você comprou a Kombi. Ela é mais desesperada que eu pra comprar a peça. E foi lá numa cidade vizinha buscar esse banco aí. É. Aí eu tava mexendo, apareceu o banco e vi que tava barato e já fui. Realmente, não tá caro. A gente vai precisar informar ele, como tem que informar os dois. A gente já coloca a passagem no meio. É 160, tá bom? Ela tá desesperada. É, eu preciso da passagem. Ah, gente, eu vou no banheiro toda hora. Ela tá desesperada. Mas aí a gente vai ter que mudar daí o sistema da pia. Da pia. Ou ela pula a pia. Não, né? Acho que ela pula. Aí não tem graça fazer a passagem se for pular pela pia. A gente vai ter que mexer ali também. Mas primeiro a gente tem que mexer ali na frente. Sim. E deixar os dois bancos. Vamos fazer uma passagem. Não é assim que a gente vai mexer e vai fazendo. Vamos pensar agora, se fazer banco na frente, tem que fazer a passagem. E como que a gente vai fazer a pia. É. Mas no próximo vídeo a gente mostra pra vocês as coisas que a gente vai estar aprontando, né? Sim. Nos próximos vídeos a gente vai mostrando. Cola lá, gente. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Eu vou deixar duas sugestões de vídeo aqui pra vocês. É só clicar em cima dele que já vai ser direcionado.